Olha, o Pipoca falou assim, eu só vou contar se Danone chamar, aí tá o cara, doutor, eu não pai Danone nada, foi, falou, Danone nada, eu falei, chama com uma remoção, e tem que falar Danone grosso, lá ele mil vezes, eu falei, aí ele tá ali assim, doutor, aí pipoca, não curti de nada, aí eu falei assim, doutor, aí quando o cara, doutor, pipoca ali, porra, pipoca, arrasou, foi assim que eu vi, foi miséria, Já pensou se eu tivesse, já pensou se eu tivesse gravando tudo lá, meu Deus do céu, olha aí, ia ser flagrante em cima de flagrante, aí pronto, aí quando falou que Bruna tinha perdido, Bruna, pipoca também não veio não, ele tá me esquivando, olha aí, o importante, o importante, Bruna, o importante é participar, é claro sim, o importante é participar, Quais, doutor, doutor, trazante, ô, doutor, pipoca, eu tô, porque você anda com aquele menino, aí eu falei aqui, doutor, outra coisa, doutor, pipoca, doutor, pipoca, e dona, doutora Bruna, doutora, doutora Carcaça. rsos